Tipos de pisos para casa de adobe é o tema do vídeo de hoje aqui no meu canal da Minhoca. Siga aí que você vai se divertir bastante. Outra dica é o uso de piso externo. Esse tipo de piso que nós estamos passando aqui agora é um tipo de piso feito com pedras naturais, tirada em locais adequados que têm esse tipo de pedra lajeadas. Aqui na região da Chabadiamantina tem algumas cidades que têm esse material. Aqui foi retirada no município de Seabra e esse é um tipo de pedra que você pode optar por um ambiente interno, depende do seu gosto, do seu estilo de obra, mas você pode, a dica é que você pode utilizar ela mais ainda em ambiente externo, em calçadas, em garagens, de repente uma área de piscina, uma área de um deck, que você pode estar utilizando esse tipo de pedra na sua construção. Então essa dica aqui é para pisos externos. Você assenta ele no barro e depois faz essa junção aí com cimento para dar uma resistência maior no seu piso. Tá bom? Ligando logo aqui de cara nessa área externa da casa, você pode utilizar esse tipo de revestimento aqui, que é feito em argila também. Aqui a gente chama de ladrilho. É um piso bastante fresquinho, absorve com muita facilidade a água. Quando você molha aqui, ele absorve com facilidade. Então esse é um piso também utilizado em área externa, que usa também área interna. Eu vou mostrar que a gente usou aqui um outro formato desse material, desse ladrilho, utilizado aqui na área interna da casa também. Fica bastante agradável. A temperatura fica bem fresquinho para você andar descalço dentro de casa. É muito bacana mesmo. Esse piso aqui é o de cimento, né? O cimento normal, convencional. Ele foi feito com queimado com o poxadrez, né? Veja que aqui na frente ele tem esses escadinhos aqui. Foi para criar uma uma aderência, né? Para que quando que molha bastante, às vezes quando chove, chuvisca bastante aqui dentro dessa garagem. E nós optamos em fazer esse tipo de piso para dar uma aderência maior, para que não houvesse alguns escorregos aqui por conta da molhação. Então a gente pegou um tipo de vassoura grossa e passamos aqui no piso de cimento normal, né? O cimento, esse cimento que você compra aí nas lojas aí de matéria de construção. Então não tem nenhuma novidade de fazer esse piso aqui também para a área de garagem, que você pode fazer também dentro da sua área interna, desde que você deixe ele mais lisinho, né? Mas melhor acabado. E logo aqui para dentro, tem esse tipo de piso aqui que nós fizemos aqui, que é o piso feito com cimento branco estrutural. Na verdade, super cimento branco estrutural. Cimento muito bacana, ele é importado da Turquia. Compramos eles com o portador de São Paulo. Tem aí no canal da Minhoca, quando adquirimos esse piso, além também daquelas pedras naturais que você viu logo no início do vídeo. Então esse aqui é o super cimento branco estrutural. Procure no meu vídeo aí, nos vídeos do canal, que você vai descobrir onde comprar esse piso super cimento branco estrutural. Muito bacana, super resistente, fácil de limpar. Você pode dar a cor que você quiser, né? Porque ele vem branco, que você dá a cor que você quiser, utilizando o pó xadrez, da cor que você imaginar, você faz uma brincadeira com ela. Inclusive no vídeo explica como fazer essa aplicação. E aqui, como eu falei para vocês, um outro tipo de ladrilho que a gente usa, né? Feito de argila. Tem também no vídeo aí do canal, não só a aplicação dele aqui, como é aplicado, mas também como é fabricado, como é produzido, aqui na região, muito próximo aqui do nosso sítio, Nitebora. Então você vai ver como adquirir esse piso, o defeito, para quem mora aqui próximo da cidade de Ceava, né? Na região da Chapadentina. Você vai descobrir fácil como adquirir. Já esse que eu estou mostrando novamente aqui, que é o super cimento branco estrutural. Você vai aí no meu canal, dê uma procurada, como fazer piso com cimento branco estrutural, para a sua residência, para o seu negócio, para a sua empresa, seja o que for. Esse é um cimento muito bacana, super recomendo, que você vai ter uma obra muito bacana com ele. Nós colocamos com um divisório aqui, de ter um ambiente e outro, é feito com pedra também, pedra natural aqui da região, Chapadentina. Você vê que aqui tem um cimento branco estrutural, estrutural, e aqui tem a nossa pedra feita com ladrilho, né? Fica muito bacana na sua construção. Então nós temos aqui o super cimento branco, temos o ladrilho, novamente aqui o ladrilho colocado. Apenas na parte de banheiro, nós utilizamos uma cerâmica tradicional, né? Essas que você compra até a construção, até por conta da aplicação que é necessário utilizar na parte de banheiro. Mas você pode, inclusive, utilizar esse tipo de argila, esse tipo de material, desculpa, esse tipo de ladrilha no seu banheiro também, porque ele tem uma absorção de água muito bacana mesmo, muito bacana. Então você pode utilizar desse formato. Tá bom, pessoal? É dessa forma aí que eu quero encerrar o vídeo. Agradecendo você aqui pela atenção. Qualquer dúvida é só procurar a gente aí no canal da Minhoca. veja os vídeos que a gente tem por aí, que você vai adorar bastante, curtir todo esse processo que foi utilizado aqui na construção da nossa casa, tá bom? Compartilhe, se inscreva, dê um joinha aí e até o próximo vídeo. Música Música Música